O que é otite? A otite pode ser otite externa, que é a inflamação da pele e do ouvido. E a otite média, que é a inflamação do tímpano para dentro. Então a otite externa pode ser causada pelo uso de cotonetes, por água. Muitas vezes quando você fica na praia ou na piscina por um tempo prolongado, fica a umidade no canal do ouvido, isso pode causar a otite externa, que é uma inflamação da pele e do ouvido. Como evitar? Evitar o uso de cotonetes, quando for à praia, tentar secar o ouvido um pouquinho com a toalha, depois de um tempo prolongado na água, e evitar manipular com qualquer outro objeto. Já a otite média, normalmente ela vem de uma inflamação do nariz. Então, na grande maioria das vezes, ela vem depois de uma gripe e de um resfriado. Isso em crianças maiores e adultos. Já em crianças muito pequenininhas, nós observamos outras causas. Então, crianças que ficam em creches, crianças que têm contato com cigarro na sua casa, crianças que mamam deitada, crianças que às vezes têm irmãos, ela não vai à escola, mas tem outras crianças em casa que vão à escola. Então, pegam gripes e resfriados, transmitem para essa criança e tem uma série de alterações no nariz que atrapalham o funcionamento do ouvido, o funcionamento da tuba auditiva, e provoca a otite. Obrigado. Obrigado.